Música Sejam bem-vindos à mesa temática institucional que abordará o tema Educação para as Relações Étnico-Raciais no Ensino Superior. Para dirigir os trabalhos desta tarde, gostaríamos de convidar o magnífico reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, professor doutor Benedito Guimarães Aguiar Neto. Convidamos o debatedor e representante do coletivo Afromac, aluno do curso de Teologia na Universidade Presbiteriana Mackenzie, Rodrigo Barrosciano. Opa, obrigado. E os nossos palestrantes, professores da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie, professora Alessandra Benedito, professor Silvio Luiz de Almeida, e professora Dilson José Moreira. Convidamos o doutor Benedito para iniciar a condução dos trabalhos desta tarde. Começamos hoje pela manhã com o tema do compromisso educacional e o processo de ensino-aprendizagem. Tudo o que nós fizermos ao longo desta semana, de certa forma, está ligado direta ou indiretamente ao processo de ensino-aprendizagem. O ensino é algo que tem que ser cada vez mais melhorado, aperfeiçoado, adequado aos desafios do mundo contemporâneo. E o tema da mesa que antecedeu esta, a questão da educação e a corrupção, por exemplo, conduzida, idealizada pelo professor Calhau, foi também, mostrou isso, mostrou isso. E esse outro tema que nós temos agora, educação para as relações étnico-raciais no ensino superior, é também um tema bastante desafiador, bastante atual, e que nos remete, que nos deve levar a reflexões muito importantes, sejamos nós gestores de uma universidade, como a nossa universidade confissional, sejamos nós professores, sejamos alunos ou cidadãos. precisamos estar muito atentos a essa questão, considerando todo o contexto social e político do nosso país. Eu creio que serão esses os aspectos que serão certamente abordados aqui nesta mesa, aspectos antropológicos, certamente, aspectos sociais, aspectos políticos, aspectos educacionais relacionados com o tema. e nós queremos, então, de antemão, agradecer a presença de todos os professores aqui presentes, alguns alunos que eu estou vendo aqui presentes também, e também dizer que é muito bom, porque os alunos normalmente não participam da Semana Pedagógica, é bom vê-los aqui. São os nossos alunos participantes do coletivo Afromac, sejam bem-vindos também. Nós queremos dar as nossas cordiais saudações aos nossos debatedores. Primeiramente, eu queria até agradecer pelo fato de ter sido, aliás, não é convidado, intimado, intimado a ser moderador dessa mesa. Eu acho que eu faço com muita satisfação. naturalmente, em paralelo, nós temos hoje aqui, não sei exatamente, Marília, mas seis ou oito mesas nesse mesmo horário, paralelas aí, e, a partir de agora, temos mais outras mesas, todas extremamente importantes, mas essa tem um papel especial. Sabe por quê? Porque é a primeira vez que nós vamos debater abertamente este tema, um tema tão atual e desafiador na nossa universidade. Nós queremos apresentar os nossos debatedores. Primeiro, a professora Alessandra Benedito, tem um belo nome. Concordo. E ela é professora, professora Alessandra, ela é doutoranda e mestre em Direito Político e Econômico da nossa universidade, especialista em Direito Processual Civil, também pela nossa universidade, e magistério do Ensino Superior pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC de São Paulo. Bacharel em Direito pela Universidade Bras Cubas, professora da Faculdade de Direito, graduação e pós-graduação, e advogada, pesquisadora do gênero, mulher, raça, mercado de trabalho, em Direito Empresarial. Por sinal, recebi aqui, tive a grata satisfação de receber, é o livro da professora Patrícia Tuma, Mulheres na Advogacia, estou vendo que também é um tema de sua atenção e de sua pesquisa nesta área do direito. É membro da comissão, membro efetivo da Comissão da Verdade sobre a Escravidão Negra, da UAB, membro da Rede de Mulheres Brasileiras Líderes pela Sustentabilidade e membro do Comitê de Mulheres Executivas da Câmara Americana de Comércio de Campinas, São Paulo. Ela está faltando aqui, coordenadora do curso de Direito de Campinas. Será que eu li, não li bem, passou por cima? A professora Alessandra é a nossa coordenadora do curso de Direito, do curso de Direito, no nosso campus de Campinas. Professor doutor Silvio Luiz de Almeida, pós-doutor pelo Departamento de Filosofia e Teoria Geral do Direito da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, doutor em Filosofia e Teoria Geral do Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, mestre em Direito Político e Econômico e bacharel em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie. É graduado em Filosofia, pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, da USP, professor do curso de Graduação em Direito e docente permanente do Programa de Pós-Graduação Estrito Censo em Direito Político e Econômico da UPM, professor de Filosofia do Direito e Introdução ao Estudo do Direito da Universidade São Judas Tadeu. É presidente do Instituto Luiz Gama, advogado e é advogado em São Paulo. Também seja professor, seja bem-vindo. Professor doutor Adilson José Moreira, professor Adilson é doutor em Direito Constitucional comparado pela Faculdade de Direito da Universidade Harvard, é doutor em Direito Constitucional pela Faculdade de Direito da UFMG com estágio doutoral Sanduíche na Faculdade de Direito da Universidade de Yale, é mestre Master of Law pela Faculdade de Direito da Universidade Harvard, é mestre em Direito Constitucional pela UFMG, bacharel em Direito pela Faculdade de Direito da UFMG. Esteve envolvido com pesquisas sobre direitos fundamentais, sociologia do direito, direitos de minorias, desde a graduação. O interesse por esses temas se manteve durante os cursos de pós-graduação e que também o motivou a procurar formação acadêmica nos Estados Unidos. Foi pesquisador visitante na Faculdade de Direito da Universidade de Yale em 2002 a 2003, instituição na qual teve a oportunidade de trabalhar com os professores William X. Reed e Owebfis, dois especialistas sobre direitos de minorias. Prosseguiu sua carreira com pesquisas sobre os temas acima referidos na Universidade de Direito da Universidade de Harvard, onde também estudou a fundo o direito constitucional comparado, a história do direito e direito crítico da teoria da raça. Sua tese de doutorado na Universidade de Harvard foi escrita sob orientação de Randall Kennedy, Kennedy Mack e Orlando Peterson. Desenvolve uma série de projetos que envolvem direito constitucional, direito constitucional comparado, teorias de discriminação, sociologia do direito, direito da família. Lecionou várias disciplinas nas universidades brasileiras, dentro do contexto da teoria da Constituição, teoria do Estado, direitos humanos e direito constitucional. Também nós temos conosco, como um dos palestrantes também, o Rodrigo Barros Cian, que é representante do coletivo Afromac, e tenho a honra de comunicar que ele é aluno do nosso curso de teologia. Então, nós temos aqui pessoas experientes, trabalhando na área do direito, pesquisadores, com currículos bastante densos, e temos um aluno na mesa, um aluno do nosso curso de teologia. Então, Rodrigo, também seja muito bem-vindo, e queremos também parabenizá-lo pela iniciativa. Eu vou dizer também a coragem de estar diante de tantas feras aqui, discutindo um tema também, um tema tão relevante. Nós queremos, inicialmente, dizer que essa... Em 2003, 2004, foram aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação, CNE, as diretrizes curriculares que estabeleceram a obrigatoriedade dos estudos étnico-raciais para todos os cursos de graduação. Essa matéria tem sido distribuída, às vezes, como um componente curricular em disciplina, como disciplina, ou um componente curricular distribuído em disciplinas, ao longo da integralização curricular, seja qual for a área do conhecimento. O nosso objetivo aqui, nesta tarde, neste debate, nesta semana pedagógica, não é necessariamente discutir a obrigatoriedade desse estudo, sob o ponto de vista do que está estabelecido nas diretrizes curriculares nacionais, que são para serem cumpridas. E nós temos cumprido, está presente esse assunto, os nossos cursos de graduação, sobretudo nas reformas curriculares dos nossos projetos político-pedagógicos, que foram realizados em 2014 e 2012, e que estão sendo revistas agora para implantação em 2018 e 1. Isso não é o mais importante. O mais importante é nós discutirmos o contexto dessas relações educacionais, dentro de um tema de grande relevância, e a nossa postura, a nossa visão e uma reflexão crítica a respeito desse contexto, que levou a que esse estudo fosse obrigatório a todas as universidades, a todos os cursos. E, mais do que nunca, discutir o papel, e eu creio que vai ser feito aqui, com muita maestria pelos nossos palestrantes, toda a evolução, toda a discussão do aspecto histórico-cultural que tem sido desenvolvido ao longo dos anos, e a nossa postura enquanto universidade confessional, Universidade Presbiteriana Mackenzie, diante dos desafios do mundo contemporâneo. Isso que é importante. Vivemos, olharmos o passado, olharmos todo esse desenvolvimento histórico, cultural, e todo o contexto social dessa discussão, mas qual é a nossa postura ética diante dos desafios aos quais nós nos colocamos quando nos deparamos com as questões étnico-raciais no nosso país, hoje, na nossa universidade, na nossa sociedade. Eu creio que esse será o campo que nós vamos aqui discutir, e que vamos ouvir os nossos palestrantes. Eu não sei se quem é que, entre eles, foi acertado para começar. Professor Adilson, então, com a palavra, para trazer a sua reflexão. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite para participar deste evento. Nós estamos aqui tendo a oportunidade de discutir um tema de imensa importância para a nossa instituição e também para a sociedade brasileira como um todo. As nossas universidades têm se tornado instituições muito mais racialmente diversificadas ao longo dos últimos 10, 15 anos. E isso gerou duas coisas. Em primeiro lugar, a possibilidade de acesso de grupos que estavam fora dessas instituições, que eram excluídos dessas instituições, e também, com isso, a diversificação de uma instituição, de instituições, melhor dizendo, que sempre foram racialmente homogêneas. Junto com isso, nós também temos, infelizmente, o aparecimento de uma série de conflitos entre alunos, entre alunos e professores, e também entre professores. Bem, qual deve ser, então, o papel da nossa universidade, das universidades brasileiras, diante desse desafio? Isso realmente deve ser encarado como um problema, a diversificação, a diversidade racial deve ser vista como um problema, ou, pelo contrário, deve ser encarada como um aspecto extremamente positivo e que pode contribuir de maneira bastante clara para a melhoria das instituições brasileiras. Bem, eu acredito que o processo de diversificação racial das nossas instituições de ensino superior certamente tem aspectos extremamente positivos. Mas isso depende da forma como isso é conduzido. As nossas instituições precisam definitivamente criar mecanismos para que essa diversidade racial, essa diversidade de classes também, que nós estamos vendo agora, possa ser transformada em algo que fará com que as nossas instituições sejam melhores e que nós possamos trabalhar para a melhoria da qualidade de vida da sociedade brasileira. A minha fala será dividida em três partes. Em primeiro lugar, eu quero falar sobre as origens do conceito de diversidade. Curiosamente, este conceito é uma ideia jurídica muito bem delimitada dentro da jurisprudência dos tribunais brasileiros e também da Suprema Corte norte-americana. Depois, eu gostaria de falar um pouco sobre os diferentes sentidos do conceito de diversidade e, por último, dar sugestões concretas para a nossa instituição ou, pelo menos, para nós debatermos ao longo deste semestre, ao longo dos próximos anos. Bem, a questão das relações étnico-raciais foi sempre um problema sério nos Estados Unidos. Todos nós sabemos que aquela sociedade, como a sociedade brasileira, sempre foi extremamente racista, extremamente segregada. Bem, depois de toda a luta pelo movimento dos direitos civis norte-americanos, as instituições públicas e privadas começaram a implementar medidas para promover a integração desse grupo que sempre foi excluído de oportunidades acadêmicas e profissionais. Obviamente, essas políticas não foram aceitas por todos os setores da sociedade, muito pelo contrário, elas começaram também a ser questionadas perante os tribunais. Em 1977, isso chegou à Suprema Corte norte-americana. E os membros daquele órgão julgador se depararam, naquele momento, com uma questão bastante complexa. Eles tinham desenvolvido, décadas antes, mais especificamente na decisão sobre a constitucionalidade de campos de concentração para japoneses, se... Eles tinham desenvolvido um escrutínio de um critério de controle de constitucionalidade que determinava o seguinte. Todas as classificações raciais seriam submetidas ao escrutínio mais rígido pelos tribunais. Ou seja, o Estado teria que comprovar que não poderia alcançar um objetivo de nenhuma outra forma. Eles estavam agora, então, diante de um outro problema. Bom, em relação às classificações raciais que criam vantagens para minorias raciais, que têm o objetivo de promover a inclusão de minorias raciais. Essa foi uma decisão difícil que, na verdade, não houve uma maioria. Um voto, parte de um determinado voto do juiz Powell, conseguiu criar um consenso. E, nesta decisão, a Suprema Corte Norte-Americana disse o seguinte. Ações afirmativas são constitucionais porque o Estado tem um interesse na promoção da diversidade. O que é a universidade? O que é o ambiente escolar? É um lugar no qual várias pessoas se encontram, é um lugar no qual ideias estão sendo debatidas e é muito importante que esse lugar seja racialmente diversificado, que nós tenhamos uma pluralidade de ideias, de posições, porque, afinal de contas, essas instituições formam as pessoas que desempenharão funções relevantes em vários setores sociais. A Suprema Corte, então, disse, nesse caso, que, sim, ações afirmativas são constitucionais em função do interesse na diversidade. Esse conceito foi mantido em uma decisão mais recente, em 2003, que questionava a constitucionalidade de ações afirmativas na Faculdade de Direito da Universidade de Michigan, uma das cinco melhores do país. Nessa decisão, a Suprema Corte foi ainda mais longe. Ela disse o seguinte. O conceito de diversidade não se aplica apenas ao ambiente escolar. Nós não podemos entender a diversidade apenas como um princípio que possibilita a troca de ideias. Não. Nós vivemos em uma sociedade democrática e uma sociedade pluralista. Isso significa que nós, como instituições, principalmente as universidades, devem criar, devem abrir oportunidades para que diferentes pessoas de diferentes grupos possam ter a qualificação necessária para a participação no processo decisório. E uma faculdade de direito tem um papel relevante nisso, porque esses profissionais desempenharão funções em inúmeras instituições públicas e privadas no judiciário, no legislativo, no executivo, e, portanto, é importante que as nossas universidades qualifiquem pessoas de todas as classes, de todas as raças para o desempenho desse papel. Isso permitirá a consolidação de uma democracia pluralista. Bem, quando a Suprema Corte disse isso, as instituições públicas e privadas começaram a pesquisar, a pensar sobre esse conceito de diversidade. Será que os juízes da Suprema Corte realmente estão certos? A diversificação racial das nossas instituições produz efetivamente uma melhoria das condições? É algo que realmente pode conduzir à democratização e à melhoria das nossas instituições? os resultados de inúmeras pesquisas conduzidas ao longo dos últimos 20 anos naquela sociedade diz que sim. A diversificação, a diversidade racial e também outras formas de diversidade em relação ao gênero, à classe, à orientação sexual, trazem inúmeros benefícios para as instituições. primeiro, toda instituição pública e privada precisa resolver problemas. Problemas que são postos, que são trazidos pela sociedade o tempo inteiro. Ora, quando nós temos um grupo de pessoas que é inteiramente homogêneo, nós, a capacidade das instituições de responder a esses problemas é menor. Então, quanto maior for a diversidade racial das pessoas que desempenham funções dentro dessas instituições, dessas horas, maior será a possibilidade de se encontrar uma solução adequada. Ou seja, a diversidade promove, permite o aumento da capacidade de resposta das instituições à sociedade. Então, é muito importante ter pessoas com diferentes experiências sociais dentro de instituições, sejam elas públicas ou privadas. A diversidade racial, a diversidade de todas as outras formas, também contribui para uma outra coisa importantíssima dentro de uma democracia pluralista. O desenvolvimento da capacidade de diálogo intercultural. Porque, quando você vive em uma sociedade como os Estados Unidos, como o Brasil, no qual os grupos raciais permanecem inteiramente segregados, as pessoas convivem com gente que são iguais a elas. Na escola, no trabalho, no clube, no restaurante, então, quando você vai desempenhar a sua função como juiz, como psicólogo, como engenheiro, e você precisa responder a questões que não fazem, que nunca fizeram parte do seu repertório cultural, da sua experiência social, você, muitas vezes, não sabe o que fazer, você pode até encontrar uma solução adequada, mas que não poderá resolver, em grande parte, as demandas que estão presentes, que são formuladas a todo tempo. Então, a diversidade racial, a diversidade de sexos, como é o objeto do livro da nossa professora Patrícia Tuma, são valores institucionais que devem ser cultivados. E isso, não apenas por uma questão de, como se diz, ser politicamente correto, não, isso traz ganhos materiais, concretos, para as instituições. Então, por que é que a diversificação racial das universidades brasileiras é algo relevante? Porque muitos dos estudantes que agora estão presentes nas nossas universidades vão apresentar projetos de pesquisas que tratam de questões que eles vivem nas periferias, que eles vivem enquanto pessoas negras, enquanto mulheres negras? ou seja, essas pessoas vêm para as universidades com uma demanda específica baseada na experiência delas, que é muito diferente da que a maior parte dos outros colegas têm, que são pessoas brancas de classe média alta. E as universidades têm um papel de extrema relevância nesse ponto. Nós precisamos dar dinheiro para essas pessoas, nós precisamos ter professores que sejam qualificados para orientar esses alunos. Ou seja, essas pesquisas é uma forma de suma importância, é um meio de aprendizado para os professores, é uma forma que nós, como professores, temos para dar respostas adequadas para a sociedade. Bem, tendo isso em vista que a diversidade racial permite que as universidades tratem temas necessários, candentes da nossa realidade, nós precisamos, então, responder algumas questões. Primeiro, como é que nós vamos selecionar os alunos de mestrado e doutorado? Será que a raça deve cumprir um papel nesse processo? Eu estou inteiramente convencido que sim. Simplesmente porque essa pessoa é negra, ela deve entrar no pós-graduação? Não necessariamente, mas porque boa parte das pessoas que fazem pesquisa sobre a questão racial, sobre a questão da exclusão da mulher, são mulheres. Por exemplo, só muito recentemente que eu me interessei pela pesquisa sobre gênero. Durante boa parte da minha graduação, da minha vida acadêmica, a questão da discriminação baseada no sexo não foi um problema para mim e porque eu sou homem, não é? então, afinal de contas, essas coisas são invisíveis para mim. Outra coisa que nós precisamos pensar, como é que deve ser feita a seleção dos professores na nossa instituição? Será que a questão racial também deve ser considerada? Será que a diversidade do corpo docente é relevante? Universidades, a vasta maioria das universidades norte-americanas dão uma resposta positiva para essas questões? Porque, mais uma vez, as pessoas trazem, pessoas de diferentes grupos, trazem novos problemas, novos temas de pesquisa que não são, geralmente, explorados quando você tem uma sociedade inteiramente homogênea, quando o corpo docente é homogêneo. Bem, concretamente, como que nós devemos trabalhar esse tema da diversidade, mais especificamente, da questão do racismo nos nossos currículos? Primeiro, esse tema das relações étnico-raciais devem ser tratadas em todas as disciplinas. Obviamente, é difícil pensar como é que nós vamos pensar sobre isso, quando eu estou ensinando física quântica. Ok. Mas, dentro das disciplinas na área de educação, de o direito, nós temos espaço para isso. Então, a questão da raça, do racismo, da discriminação racial, deve ser tratada não apenas por professores do direito penal, não apenas por professores de direitos humanos, mas, dentro do direito de família, dentro do direito tributário, nós precisamos saber por que a carga tributária afeta principalmente pessoas negras e pobres e mulheres negras e pobres. Afinal de contas, por que o grupo maior alvo de preconceito na sociedade é exatamente o que tem a maior carga tributária? Nós precisamos discutir a questão do racismo dentro do direito urbanístico. que está acontecendo aqui no centro de São Paulo. Esse processo de gentrificação que está expulsando a população negra e pobre dessa área e criando prédios para que só a classe média branca pode comprar. O que o direito urbanístico tem a dizer sobre isso? Eu leciono aqui psicologia jurídica. Eu fiz a graduação em psicologia na Universidade Federal. Eu nunca li uma única pesquisa sobre a questão racial. Então, quando a minha sobrinha chega para mim dizendo que não quer ir mais na escola, mas por quê? Porque as minhas colegas ficam rindo do meu cabelo e a minha professora ri junto com elas. A psicologia precisa desenvolver pesquisas junto com os professores de direitos humanos, junto com os professores que trabalham na área de psicologia jurídica para resolver uma questão como essa. Porque um dos motivos pelos quais as universidades são racialmente homogêneas é porque o ambiente escolar é hostil para crianças negras e, principalmente, para mulheres negras. Todas as minhas irmãs, todas as minhas sobrinhas, em algum momento da vida delas, não queriam ir para a faculdade por causa do cabelo. É curioso isso, não é? Mas essa é a realidade, que nós, pais e mães negros, temos que enfrentar para incentivar os nossos filhos a irem à escola. Ah, mas que isso? Isso é só uma criança? Não. As minhas alunas da faculdade de direito do Mackenzie relatam exatamente o mesmo problema. Então, questões como essa não podem ser resolvidas não podem ser resolvidas apenas dentro de direito. Ela exige um diálogo com o pessoal da sociologia jurídica, com os professores da faculdade de educação, com os professores do departamento de psicologia. Então, nós não podemos, já está chegando o meu tempo, resolver um problema nessa natureza, não é? simplesmente baseado nisso. Eu quero terminar a minha fala também falando, a minha intervenção, também falando sobre a importância de nós tratarmos as relações raciais entre professores. eu sou, obviamente, dá para ver, um homem negro, sou professor dessa instituição e ouço frases racistas com uma frequência considerável. Bem, o que acontece quando eu ouço comentários dessa natureza? Primeiro, não é? Há possibilidade de estabelecimento da amizade entre mim e essa pessoa está abalada. Segundo, e isso é uma perda material significativa para essa pessoa, para mim e também para a Universidade Presbiteriana Mackenzie. Perdeu-se também a possibilidade de cooperação acadêmica. Quando eu ouço, quando alguém faz um comentário racista, sexista, classista, homofóbico, o que acontece? Todo o círculo, o acesso a todo o círculo de amizades, de relações profissionais que a pessoa tem foi perdido. E, quando alguém vier perguntar a Dilson, você conhece um bom profissional nessa área? Eu, certamente, não vou mencionar o nome dessas pessoas. E as pessoas que ouvem isso também não vão mencionar. Eu coordeno, um grupo de professores, nós reunimos frequentemente, lemos nossos trabalhos, praticamente 15 a 20 professores já publicaram artigos em revista Qualis A1. Eu mesmo consegui fazer isso em função do feedback que eu tive dos meus colegas. Bem, será que as pessoas que acham que não, eu não preciso me relacionar com minorias raciais ou sexuais porque eu não tenho, essas pessoas não têm nada? Será que isso é verdade? Então, veja, eu já ouvi esses comentários racistas aqui. Isso significa que essas pessoas que fizeram esses comentários nunca publicaram em uma revista A1, perderam acesso a um grupo de pessoas que têm um grande conhecimento sobre publicação, sobre coisas etc. A Universidade Presbiteriana Mackenzie perde a possibilidade de qualificação dos seus professores e a sociedade brasileira também perde. E por quê? Porque dessa possível cooperação que se perdeu por causa desses comentários racistas, sexistas, não é? poderia ter surgido a solução para um problema social que nós temos. Então, ah, mas isso é politicamente correto? Não. Isso é uma perda material, efetiva. É uma perda de qual a possibilidade de cooperação, de qualificação, de solução para problemas sociais. Então, é o tema do respeito entre os alunos. entre alunos e professores e entre os professores é de suma importância. E, mais uma vez, não apenas porque as pessoas podem ficar melindradas, mas porque a universidade perde. E, afinal de contas, todas as vezes que a Capes chega aqui, ela pergunta quantos professores publicaram artigos em revista a um? Não é? Esses artigos poderiam, se perderam por causa das consequências de comentários que não deveriam ter lugar nessa instituição. Bem, muito obrigado pela atenção. É isso. professora. Obrigado, professor. Professora Alessandra. Obrigada, professora. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de saudar ao magnífico reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, o doutor Benedito Guimarães Aguiar Neto, ao doutor Adilson, ao doutor Silvio, ao Rodrigo, representante do Afromac, da mesma forma, saúdo aos colegas, bem como aos discentes presentes na plateia. Obrigada por terem vindo e partilhado esse momento de reflexão, que imagino que é essencialmente importante para a gente enquanto instituição, bem como para a sociedade. Falar de racismo e de discriminação em um país no qual a democracia racial silenciou muito daquilo que deveria ser dito é sempre um desafio com o plus do que é ser desafiador tocar no assunto. E a minha proposta, na verdade, é que a gente comece a conversar um pouco sobre essa questão da discriminação dentro da universidade pela perspectiva de duas palavras, que é inclusão e inserção. E aí vamos pensar um pouquinho. Inclusão, existência de uma coisa ou substância dentro da outra. E a inserção, aderência íntima entre uma parte e a outra. Por que pensar nisso? Porque a gente precisa observar que, nos últimos anos, em especial nas duas últimas décadas, em essência, na última, a gente teve um aumento bastante importante do número de jovens, não só jovens, mas também adultos, na universidade, tanto nos cursos de graduação quanto nos cursos de pós-graduação, em razão das políticas públicas e das políticas de ações afirmativas, que foram implementadas tanto nas universidades públicas como também nas universidades privadas por mecanismos diretos ou indiretos para que esse mecanismo de inclusão acontecesse. Mas eu acho que é importante que a gente faça uma reflexão e se pergunte, enquanto instituição, o que eu quero? Eu quero, efetivamente, que esses alunos sejam alunos que eles estejam incluídos ou eu quero que esses alunos sejam alunos que estejam inseridos. E por que despertar para esse questionamento vai fazer diferença na nossa reflexão cotidiana? A minha proposta é que a gente pense em coisas que são micro, do nosso dia a dia, do nosso convívio, aquilo que a gente, às vezes, vê, mas definitivamente não presta atenção, não passa pelo processo de reflexão. Por quê? Porque é um hábito, porque já se naturalizou e, às vezes, não nos incomoda e, às vezes, não é nem por mal, às vezes, não nos desperta de alguma forma porque a gente não para para refletir, porque a gente não percebe o quanto a desigualdade, às vezes, está presente no nosso dia a dia e o quanto a gente pode perder socialmente, economicamente e eticamente, quando a gente não olha para o outro e percebe que, às vezes, as diferenças físicas dele pode fazer muita diferença no cotidiano e em como a sociedade vai receber essa pessoa. Aí eu fiz assim. Empregabilidade em números. Eu sei que é ruim a gente gravar números sem estar olhando para eles, mas vamos pensar um pouquinho. no quarto trimestre de 2016, o IBGE afirmava que o número de desempregados – é óbvio que hoje esse número é muito maior, mas só para a gente ter um salto na nossa reflexão – o número de desempregados negros era de cerca de 14,4% entre os negros, de 14,1% entre os pardos e de 9,5% entre os brancos. Alessandra, por que você me faz uma proposta de olhar, por exemplo, para a questão do desemprego? A gente sabe que todas as vezes em que a gente vive um momento de crise, essa crise vai – seja uma crise econômica, seja uma crise política, seja uma crise ética, seja uma crise social, na conjuntura que a gente está vivendo hoje – geralmente, os grupos que são chamados de grupos vulneráveis, nos quais os negros e as diversidades raciais e de gênero estão incluídos, geralmente, eles são a parte da corda que é mais fraca e que, com certeza, vão suportar o peso disso com maior incidência. No caso da educação em si, eu acho que tem uma coisa que é bastante importante. A gente sabe que negros, dentro dos grupos populacionais que formaram a população brasileira, logo após a libertação dos escravos e durante muitos anos, não foi dada aos negros a possibilidade de ter acesso à educação superior. O Mackenzie tem uma característica que é excepcional, porque, na educação básica, quando a gente vê a história do Mackenzie, a gente percebe que foi agregado um negro dentro do processo educacional. Mas isso era uma característica de todas as instituições? Definitivamente, não. Quer fossem elas públicas, quer fossem elas privadas, definitivamente, esta não era uma característica e muito menos uma prioridade. E esse estágio de retardar a inclusão e a tão sonhada inserção da diversidade dentro do processo educacional vem nos prejudicando naquilo que a gente sonha enquanto desenvolvimento, não só desenvolvimento econômico, mas também como desenvolvimento social, de forma contundente. A gente tem hoje, por exemplo, o Instituto Etos fazendo um convite às empresas a olharem para a questão da diversidade e trabalharem a diversidade sem um compromisso com o Estado, mas com um compromisso que é o compromisso da empresa repensar quais são as políticas que ela faz para incluir as pessoas. Como é que ela tem tratado as diferenças e o quanto essas diferenças têm prejudicado o desenvolvimento da sociedade como um todo. E aí é interessante porque é uma iniciativa de um órgão que, na verdade, é privado, de uma instituição que está chamando as empresas a uma reflexão e sem que essas empresas, na verdade, tenham nada em troca que seja algo que, geralmente, você ganha imposto ou qualquer coisa parecida com isso. A maior parte das empresas que recebem esse convite e participam e começam a política de diversidade dentro delas na verdade são empresas em regra multinacionais. E é uma característica interessante para a gente poder observar. Porque eles fazem o convite, você pode ir participar ou não. Mas, ainda pensando nisso, eu olhei para a questão dos rendimentos. O rendimento dos brancos era de, nesse mesmo período, era de R$ 2.600,00, acima da média nacional, é claro, dos pardos, de R$ 1.480,00, dos trabalhadores que se declararam pretos, era de R$ 1.461,00, a média. Por que você está tratando disso, Alessandra? Para que a gente perceba que todas as vezes em que não há inclusão ou que o processo efetivamente não é um processo consciente das diferenças, ainda que eu tenha uma universidade que conseguiu incluir com maior incidência alunos negros ou qualquer outro tipo de diferença nos últimos anos, a gente ainda tem o retrato da desigualdade expresso em números. Esses são os números projetados, por exemplo, pelo IBGE. E, só para a gente terminar essa questão, que é a questão numérica, vamos olhar para a síntese da educação. E aí é bem interessante. Em 2014, perdão, em 2004, nós tínhamos 16,7% de alunos pretos e pardos na universidade. E aí a gente precisa pensar quais eram os caminhos que a gente tinha nessa época para que essa parte da população que, em regra, é a mais pobre ou a que vive em estágio de miserabilidade, como é que eles tinham acesso à educação? Ou você pagava pontualmente a universidade, ou você tinha poucos planos oferecidos pelo governo, como, por exemplo, o Fiesc, que você poderia pagar o curso depois que você terminasse a universidade. Em 2014, esse percentual saltou para 45%. E, no caso dos estudantes não negros, em 2004, era de 47,2% que frequentavam o ensino superior. Então, vamos lá. Negros, 16,7% em 2004. Em 2014, 45,5%. Não negros ou brancos, em 2004, 47,2%. Em 2014, 71,4%. Então, a gente percebe que houve um avanço, sem dúvida nenhuma, mas esse avanço ainda é pontualmente desigual. Alessandra, em que se fundamenta toda essa desigualdade? É óbvio que a gente sabe que a gente tem um contexto histórico, a gente tem um contexto político, a gente tem um contexto social, mas a gente também tem um contexto de hábitos que se reitera nas nossas ações cotidianas. E eu penso que nós, enquanto universidade, o que é problema nosso? É problema nosso justamente pensar se a ampliação do acesso a esses jovens efetivamente vai garantir a eles a inserção. E estar inserido significa se sentir parte da universidade, se sentir parte desse conjunto e dessa sistemática que tem que prepará-lo para o mercado de trabalho, mas que também tem que garantir a ele a segurança que ele não tem em tantas outras esferas institucionais com as quais ele estabelece relações de convivência e relações desiguais desde que ele nasce, até o momento em que ele morre. Porque, se você olhar, por exemplo, os dados estatísticos a respeito da população negra no Brasil, você vai perceber que o problema vai desde o acesso à mãe ao sistema único de saúde para o pré-natal até o momento da aposentadoria, porque a maior parte das pessoas não conseguem ter acesso à previdência social e, muitas vezes, acabam morrendo sem conseguir se aposentar ou sem conseguir ter um benefício. Então, a gente tem um conjunto de coisas acontecendo que vão só se precarizando. Olhando para a universidade, o que a universidade quer? Ela quer um aumento de acesso ou ela quer um aumento de acesso que efetivamente garanta a inserção? Eu acho que, quando a gente fala do jovem negro, para a gente aqui, enquanto professor, enquanto instituição, a gente tem que pensar o seguinte, ele entrou, ok, o Estado deu maior possibilidade de acesso, o desenvolvimento econômico e social do Brasil deu a possibilidade de que nós tivéssemos mais acesso, isso está garantido pelos números, mas, definitivamente, como é que eu faço para que esse jovem venha a permanecer? E permanecer, parte da atribuição, eu acho que não pertence pontualmente à universidade e parte pertence. Quando a gente olha para a questão da permanência, a gente precisa pensar que, para que um jovem consiga permanecer na universidade, ele precisa de dinheiro para comprar livros ou, no nosso caso, de bibliotecas completas, como a gente tem, e as pessoas têm possibilidade de ter acesso a essas bibliotecas sem maiores problemas, inclusive com a possibilidade de ter acesso a esse material em casa sem precisar estar desembolsando isso. Mas a gente sabe que, de novo, esta não é uma realidade de todas as universidades brasileiras, muito pelo contrário. Algumas, como a gente sabe, inclusive têm bibliotecas que são bibliotecas simbólicas e não permanentes, elas evaporam depois de algum tempo, a gente tem a sorte de poder ter acesso, de poder ter a informação, de poder manusear isso. Para garantir a permanência desses alunos, às vezes, tem uma coisa muito simples que não nos passa pela cabeça, até por conta de como vivemos, de quais são os nossos hábitos, de qual campo nós estamos inseridos, que esse jovem precisa se alimentar, ele precisa comer, ele precisa ter dinheiro para pagar o transporte. E vocês devem estar se perguntando se isso é problema da universidade. Não, isso não é problema da universidade, mas é problema da sociedade. Se eu estou pensando em uma sociedade que seja mais justa e mais igualitária, isso é problema de todos nós. E a reflexão é uma reflexão para nós que antecede o ato de ser instituição e passa a ser um dever do cidadão pensar e refletir a respeito disso. Mas, Alessandra, e o que cabe a nós enquanto universidade? Eu imagino assim. A primeira coisa é tomar cuidado para que a gente não cometa pequenas negligências por ações ou omissões do nosso cotidiano. Eu acho que nós, enquanto professores, a primeira coisa é perceber a nossa sala de aula. o palestrante do nosso evento inaugural hoje de manhã tem uma parte em que ele fala e ele fala da questão da nossa percepção, que, às vezes, a gente está tão ligado lá no que ele chamou de número um que a gente não percebe como é que as relações estão se estabelecendo dentro do ambiente que, para a gente, a gente tem o hábito de entrar, falar e sair e, às vezes, não perceber o que está acontecendo. Mas o que é a educação? Será que a educação é só dar formação? Será que a educação é só dar certificação? A gente, aqui no Mackenzie, a gente tem a concepção de educação como processo de humanização. A educação como um processo que é muito mais profundo do que simplesmente você certificar ou qualificar alguém. Alguém que sai do processo educacional ele tem que sair com o maior nível de completude possível. E, para que eu consiga esse processo, eu preciso me sentir como parte de. Não posso simplesmente estar inserido em. A outra coisa que eu acho que é importante é que esse movimento, que é o movimento reflexivo e que o professor deve ser diligente no seu cotidiano, seja um movimento que seja um movimento do conjunto enquanto instituição. Porque não adianta você ter um professor consciente, se, por exemplo, alguém que faz o trabalho de segurança olhar para o critério de quem ele vai deixar entrar, sair, passar, fazer, ficar, simplesmente usando o critério subjetivo de quais são as características físicas daquele que está indo ou vindo. É muito mais profundo do que isso. São outras questões que a gente precisa olhar. Se vocês me permitirem, eu gostaria de compartilhar com os senhores e as senhoras uma experiência de sala de aula. Eu me lembro que, logo que eu comecei a dar aula no curso de Direito do Mackenzie, em Campinas, tinha uma aluna, na primeira turma, para ser mais exata, tinha uma aluna que, durante algum tempo, eu achei que ela simplesmente era alguém mal-humorado. ela ficava ali, no canto, ali ela fazia o lanche dela sozinha e uma aluna afrodescendente. Ela fazia o lanche dela sozinha. Todas as vezes que havia uma atividade em grupo, ela se isolava, de alguma forma, na hora da divisão do grupo, ela dava jeito de ir até a biblioteca, ela ia ao toalete, ou seja, ela criava uma série de artifícios para que ela não tivesse que estar presente no grupo. E, aí, quando ela voltava, você não vai sentar num grupo, não, os grupos já estão formados. E aquelas desculpas, o grupo vai ser formado por três pessoas, já não me cabe mais. E ela ia fazendo o processo dela cotidiano sozinha. Até que eu tomei a decisão de tentar entender por que aquilo acontecia. Quando eu... Eu preferi, na verdade, não abordá-la primeiro, mas abordar algumas lideranças dentro da sala de aula para entender dentro de que contexto aquilo acontecia. Eu descobri que, na verdade, não era o grupo que a excluía, muito pelo contrário. Nossos valores estavam presentes e a tornava alguém que poderia, sim, fazer parte daquele grupo. Mas, por uma série de fatores históricos, sociais, postos antes dela chegar na universidade, ela não se sentia como parte daquele grupo. E, não se sentindo como parte daquele grupo, ela não se sentia no direito de pertencer às ações daquele grupo. E isso pode estar ligado, é óbvio, às questões do cotidiano de sala de aula, mas também estava ligado, às vezes, à falta de dinheiro ou outras questões. Eu só trouxe esse exemplo para que a gente pense qual é o movimento que a gente precisa fazer enquanto professor dentro da sala de aula, quando a gente ouve as questões de discriminação racial, às vezes, se naturalizando e essa naturalização se colocando como um hábito que não nos permite superar, muitas vezes, as desigualdades. Além disso, eu acho que, enquanto instituição, pensando no Mackenzie, a gente recebe apoio no sentido de formação, mas que o apoio pedagógico para o docente e para o docente, ele tem que ser um processo que seja feito de forma continuada. Essa é uma responsabilidade do coletivo, não é uma responsabilidade apenas de um indivíduo. E não dá para esperar que o aluno que está sentindo a dor na carne e na pele se manifeste, porque, às vezes, é muito difícil conseguir levantar a mão para poder abrir a boca, porque o grito dos demais é muito forte e porque o processo de naturalização não lhe permite gozar das possibilidades que aquele campo que diz que você não pertence a ele lhe dará. E, aí, assim, já indo para o final, eu acho que a gente precisa pensar no contexto simbólico das nossas relações dentro de sala de aula e dentro da instituição. Então, qual é a simbologia das nossas construções? A gente não pode se esquecer efetivamente de onde estamos e de qual é o nosso processo enquanto instituição, que é muito mais do que simplesmente certificar e dar formação técnica, que é garantir esse processo humanizado, que é garantir esse processo com consciência, que é garantir esse processo de reflexão como um todo. E lembrar que a educação é um processo de socialização mais amplo, que diz respeito a valores éticos e a visão de mundo e a um olhar sobre uma sociedade e uma sociedade que está num processo, que é um processo cotidiano. A gente vai superar a questão da discriminação racial e social num piscar de olhos? Eu acho que não, mas eu acho que cada passo que a gente dá nessa direção faz toda a diferença. Poder estar aqui e poder compartilhar com vocês dessas reflexões e poder dar o primeiro passo no sentido de pensar nas questões raciais, na inclusão e inserção desses alunos dentro da Universidade Presbiteriana Mackenzie, com certeza é um passo extremamente significativo e que eu gostaria de agradecer. Obrigada. 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 Obrigado, professora Alessandra. Professor Silvio. Eu queria dizer que hoje é um dia muito especial para mim, um dia de muita alegria. Eu faço a conta da seguinte maneira. Eu sou professor aqui desde 2013, só que, na verdade, eu estou aqui desde 1995. Os seres são 22 anos de Mackenzie. Como aluno, como aluno de novo, depois de um tempo em que eu continuei aqui nos grupos de pesquisa e, finalmente, como professor e agora como professor da pós-graduação do Instituto Senso, o que me orgulha muito. Então, eu falo na minha casa, para os meus colegas, para os meus amigos, meus companheiros, minhas companheiras, meus professores, meus alunos, minhas alunas. Então, é um momento muito gratificante e, eu diria, até emocionante. Eu não posso emocionar mais porque eu tenho que falar e eu não sei falar com muita... estando muito emocionado. Mas, quero destacar a minha alegria, a minha satisfação de estar aqui nesse momento. Quero cumprimentar a mesa na figura do magnífico reitor, agradecendo o convite para participar dessa mesa, cumprimentar os meus colegas, o professor Adilson Moreira, o professor Alessandro Benedito e o nosso querido Rodrigo Barros, que é o apresentante dos estudantes. Prezados, prezadas, acho que muito já foi dito aqui, de maneira muito competente, falou-se aqui sobre diversidade, falou-se aqui sobre inclusão e inserção. Acho que, quando a gente fala de questões ético-raciais e de raça, acho que faltou falar de uma coisa, que só é o papel que me cabe. Eu quero falar sobre racismo. Então, a gente falou de diversidade, falou de inserção, de inclusão, formas de combate. Fala de racismo. O que é o racismo? Só que, para falar de racismo, eu quero propor uma inversão, porque, em geral, a gente acha que a gente tem a raça e, a partir da raça, cria-se o racismo. Na verdade, é um processo ao contrário. O racismo cria raça. Por que o racismo cria raça? Porque o racismo é um processo político. As pessoas não nascem com raça. A raça, portanto, é uma construção social, uma construção histórica, que, inclusive, tem data. Ou seja, quem estudou antropologia sabe disso. A gente começa a criar a figura da raça a partir do século XVI, quando se começa a ideia de classificar pessoas, distinguir as pessoas da natureza, a humanidade da natureza em geral. E isso é um processo que, no século XIX, descamba para o racismo científico e se torna projeto de Estado, projeto econômico e não dispensa o auxílio fundamental do direito. O que eu quero dizer aqui, que parece que é muito chocante, é que não fosse o papel do Estado, do direito e as relações econômicas, não existiria racismo. Ou seja, o racismo é o resultado da atuação desses elementos que eu chamo de elementos estruturais, que é a economia, a política e o direito. E, quando eu falo do direito, engloba também a construção da subjetividade. É necessário que se constituam sujeitos racializados para que eles reproduzam processos que vão gerar a criação de outros sujeitos racializados. E, portanto, a minha proposta aqui é tratar do que a gente chama, em primeiro lugar, do racismo estrutural e diferenciar o racismo estrutural do chamado racismo institucional. São questões importantes, porque senão a gente não vai conseguir falar de maneira precisa sobre o papel da educação. Eu acho que isso é importantíssimo. No segundo momento, eu quero falar especificamente sobre o papel da educação nesse contexto e termino com uma questão que, para mim, tem me incomodado muito, que é a questão da crise, ou seja, educar em tempo de crise. A gente costuma até brincar e dizer o seguinte, quem é negro, pobre, mora na periferia, está sempre em crise, está há 500 anos em crise, no mínimo, mas acontece que a questão é muito mais séria. Crise, do ponto de vista específico, é mais do que isso. A crise é um momento de desorientação. Desorientação que se dá, a gente fala do plano econômico, mas que atinge o plano político-institucional e que se revela, fundamentalmente, como uma crise civilizatória, uma crise ética, uma crise moral. Ou seja, a crise econômica tem efeitos terríveis e esses efeitos todos nós estamos sentindo na pele, com a desorientação, não se sabe... Crise não é ter o problema, crise é quando não se sabe como resolver o problema. E eu acho que nós estamos em um momento exatamente nesse sentido. Nós não temos mecanismos institucionais para resolver os desarranjos, tanto da economia como da política, e também os desarranjos civilizatórios que isso tudo tem gerado. Então, educar em tempos de crise, qual o papel das instituições? Então, eu quero falar um pouco disso e ir colocando a questão racial no interior. Eu começo para estabelecer o que eu chamo de racismo estrutural, não o que eu chamo, mas o que outros autores vão chamar de racismo estrutural, e que eu me filio a quem trata o racismo dessa maneira. Eu começo, primeiro, fazendo uma afirmação e depois dando um exemplo que é um exemplo pessoal. Faço a seguinte afirmação. se a gente levar em consideração a ideia de que o racismo faz parte do funcionamento normal, como disse a professora Alessandra, ela mencionou essa palavra diversas vezes, eu acho que é importante, como algo natural, ou seja, a clivagem de raça, as diferenças, a desigualdade, ela tem que necessariamente ser internalizada, naturalizada. Nós naturalizamos isso. E eu não quero dizer que as pessoas pessoalmente, que os brancos são racistas, não é isso. É que a própria ideia do ser branco significa naturalizar uma certa posição no interior da vida social. Significa que se internalizou e que não se enxerga, portanto, a existência de certos privilégios e desvantagens à medida em que nós atribuímos a ideia de condição racial. E condição racial podem ser várias coisas, a depender do contexto, a depender da história em que nós nos localizamos. Raça pode ter ligação com cor da pele, mas não necessariamente é cor da pele. Raça pode ser uma ligação com religião, pode ser ligação com questões culturais. Isso vai depender da estratégia de constituição política, econômica, de cada lugar. Portanto, a gente tem que estudar o racismo dessa maneira, olhar para os problemas. Então, a afirmação que eu faço é a seguinte, estudar a questão racial não é uma questão apenas de quem quer ser especialista, não. É uma questão de quem quer pensar o mundo tal como eles se encontram hoje, principalmente no Brasil. Não há possibilidade de se pensar nos problemas brasileiros sem se pensar na questão racial. E falo isso ancorado em estudos recentes que venho fazendo, vou falar disso daqui a pouco, que demonstram que a ausência da reflexão sobre a questão racial impedem a possibilidade de se pensar em instrumentos, processos, possibilidades de se interferir nos problemas nacionais. Internacionais também. Eu quero ficar nos nacionais, porque aqui é o nosso quintal, nossa casa, então a gente vai pensar por aqui. E o exemplo pessoal que dou, que eu acho que explicita muito bem o racismo que eu chamo de estrutural, é o seguinte, as pessoas aqui, muitos aqui já me conhecem, sabem disso, eu falo dessa história com muito orgulho, meu falecido pai, meu querido pai, ele foi um grande atleta, ele foi jogador de futebol do maior time do mundo, que é o Corinthians Paulista. O esporte do Corinthians. Meu pai foi goleiro titular do maior time do Brasil, e do mundo. Mas não fiquem tristes, porque eu também tenho primos em outros times menos importantes, como o Palmeiras também. Eu sou primo do César Sampaio, muito querido. Mas, enfim, o meu pai, ele foi goleiro titular, foi um atleta profissional do Corinthians. Teve uma carreira muito curta, porque era um atleta nos anos 60, 70, e a medicina esportiva não tinha o avanço que tem hoje, e não se ganhava o que se ganha hoje. Então, a parte da carreira é curtíssima, mas, enfim, foi um goleiro importante, jogou em clubes importantes, e no Corinthians em especial. E aí o meu pai sempre falava uma coisa que eu nunca entendi. Ele falava assim... Meu pai era goleiro, ele falava assim... Eu sofri muito, sofri muito por ser negro e ser goleiro. Eu não entendi porque o meu pai falava aquilo, porque, para mim, era natural... A gente faz a relação negro-futebol, negro-música, que a gente aprende a fazer. Então, o negro é que joga futebol. O negro, quando joga futebol, está no seu espaço natural. Só que eu não entendi como o pai falava. Puxa, filho, eu sofri demais, sofri demais, sofri muito preconceito, fui vítima de racismo, inclusive de treinadores importantes, que são insensatos. Eu sofri demais. Eu não entendi. Depois que eu fui entender, eu comecei a olhar os goleiros importantes da história do Brasil e que eu comecei a perceber que o goleiro mais importante, mais famoso da história do Brasil foi o Barbosa, de 50. O Barbosa, de 50, foi o goleiro mais importante, mas depois a gente teve o Dida, enfim, outros... Mas o Barbosa foi o mais importante. E sabe qual era o apelido do meu pai? O meu pai se chamava Lorival. O apelido do meu pai era Barbosinha. Vocês perceberam a relação? Ou seja, o meu pai é bem mais novo, meu pai era bem mais novo que o Barbosa, e meu pai tinha o nome de Barbosinha. E associavam o Barbosa a Barbosinha porque o meu pai era um goleiro negro, mas o Barbosa é marcado não apenas porque era um grande goleiro, mas é marcado por um fracasso. Escriou-se a ideia de que negros... Meu pai falava isso, ele ouviu isso, de que negros não podiam ser goleiros. Negro podia ser o quê? Atacante, meio campista, mas, em vez de nenhum meio campista cerebral, quem acabou com isso foi o Didi, na Copa de 1958, que foi o jogador mais cerebral talvez que o Brasil teve. Mas o meu pai, goleiro não podia ser... Negro não podia ser goleiro. E mais do que diziam, negro não podia ser treinador. E aí eu comecei a pensar, mas por que isso acontecia? Aí eu fui ler um livro que eu acho que é importante, eu recomendo para todos os meus alunos, inclusive que gostam de sociologia, de história. É um livro do Mário Filho chamado Negro no Futebol Brasileiro. O Mário Filho conta uma história interessantíssima nesse livro, e aí eu comecei a entender por que negro não podia ser goleiro, mas tinha essa ideia. E depois, em 2005, eu lembro que eu estava assistindo a um programa de televisão, o Magnífico Reitor, e um dos comentaristas disse o seguinte, ela está vendo, não pode pôr goleiro negro, negro não serve para ser goleiro, não tem a frieza. Percebe que é o racismo? O racismo, portanto, tem uma relação com você estender características morais ou características psicológicas. Você faz uma vinculação com a cor da pele da pessoa, com a cultura que ela tem, alguma coisa do gênero. E outra coisa, negro não pode ser goleiro, porque o goleiro é uma posição de confiança e não se confia em negros. Outra coisa, por que negro não poderia ser, segundo o que meu pai ouvia, não podia ser também treinador? Porque negro não tinha organização cerebral, a ideia de que é necessário para organizar um time de futebol. Perceberam, então? Agora, é estranho, porque, falando assim, todo mundo fica chocado. Mas, se a gente olhar para os times no Brasil, há pouquíssimos goleiros negros. Isso é naturalização. Eu falei de goleiro, mas eu podia falar de professores também. Podia falar tranquilamente. Podia falar, e é uma coisa chocante, porque, se a gente considerar, 54% da população brasileira se declara, se autodeclara negra. Por que, em uma faculdade que tem direito, tem 200 professores, tem 5, 6 professores negros? E sabe o que é pior? E o racismo é isso. O racismo é a naturalização disso. É quando a gente não fala nada. É quando isso não nos choca. Quando isso não causa problema. Quando isso é normal. O racismo é um processo de normalização da clivagem racial. Então, nós aceitamos, como sendo absolutamente normal, que, em um país em que 54% das pessoas se autodeclaram negras, tenha-se um ambiente, um ambiente de privilégio, um ambiente de poder, um ambiente importante em que há tomadas de decisões importantes que vão influenciar o Brasil, como o espaço da universidade, como o espaço da política, e não haja negros. Nós aceitamos tranquilamente que o Supremo Tribunal Federal tenha 11 ministros e, hoje, não tenha nenhum negro. Sendo que o primeiro negro foi nomeado em 2003. Então, o racismo é isso. O racismo, portanto, não é a discriminação direta, tão somente. Ele não é o ato da violência. A violência é direta. Porque toda racia é uma violência. Mas o racismo, antes de tudo, é a naturalização é a naturalização dos lugares reservados para negros e para brancos. E, também, nós podemos dizer que o racismo é o fato de que o branco não se considera como uma raça, embora ele seja racializado. Como é que se dá a racialização do branco? Por meio da vivência de certos privilégios. Por meio da naturalização de certos privilégios e do fato de ocupar certos espaços de poder. Então, o que eu chamo de racismo estrutural, portanto, ele parte, eu costumo chamar de estrutural, quando a gente consegue, vamos dizer, dividir o racismo enquanto elemento componente, enquanto elemento estruturante de três instâncias da vida social. Eu falo da economia, eu falo da política, política barra direito, e falo também da constituição da subjetividade, da constituição do sujeito. Então, vou falar um pouquinho sobre cada uma dessas instâncias para perceber, para que fique mais evidenciado o que eu estou querendo dizer a respeito disso, que acho bem importante para quem vai pensar o papel da educação. Primeiro, no campo das relações econômicas. Pegando um pouquinho a questão das crises, se a gente começar a olhar todas as crises do capitalismo, a primeira crise em 1873, a segunda grande crise é a crise de 1929, pegarmos também o que se chama da crise que começa nos anos 70, aí tem uma divisão, tem gente que fala que é outra crise em 2008, outros falam que é a extensão da crise de 2008 que vai para 2011, enfim, há uma divergência sobre as crises econômicas. Todas as crises econômicas, elas resultaram em diferentes formas de organização da população em relação à questão racial. A primeira grande crise de 1873, ela levou ao que a gente chama de colonialismo. E, veja, quando você tem uma grande transformação econômica, no caso, a expansão dos países centrais em direção, na busca de outros mercados, enfim, o que aconteceu no século XIX, o elemento que vai justificar, naturalizar esse processo não foi outro, senão o racismo, que justificou, por exemplo, o que aconteceu em África, o que aconteceu na Ásia, o que aconteceu na América Latina. O racismo, portanto, foi um componente fundamental dessas relações expansionistas. A crise de 1929 também gerou uma transformação em relação a isso. aqui no Brasil, só para lembrar, no Brasil, quando foi necessário criar a unidade nacional, criar o Estado brasileiro, do ponto de vista ideológico, nós criamos um discurso que é só nosso, da democracia racial. A democracia racial foi o discurso, o veículo. E vamos lembrar uma coisa, a democracia racial tem que ser estudada de uma maneira mais rigorosa, porque é um discurso muito sofisticado. É um discurso sofisticado. sofisticadíssimo porque ele envolve a necessidade de você, ao mesmo tempo, você criar a ideia de uma unidade nacional, mas, ao mesmo tempo, mantendo a desigualdade. Então, é um discurso sofisticadíssimo, que deve ser estudado por todos aqueles, na minha opinião, que estudam Estado, que estudam Economia, que estudam Direito, para que se possa entender as peculiaridades desses discursos, tal como eles são aplicados à realidade brasileira. E a última crise, chamada crise de 73, que leva a uma retração do estado de bem-estar social, que leva a uma retração do papel, do financiamento do Estado, dos serviços públicos, ele, obviamente, tem consequências do ponto de vista racial. Porque, se nós fizermos a relação entre raça e pobreza, raça e naturalização da pobreza, porque a pobreza também não é uma coisa natural, a pobreza é política, tal como a fome no mundo de hoje. Então, nós decidimos, de alguma maneira, quem é que vai morrer e quem vai ficar vivo. E, para nós, é muito mais tranquilo decidir quem vai morrer quando são aqueles que sempre morrem, quando são as pessoas negras. Então, não nos causa muito espanto, por exemplo, e a gente ouve isso. Enfim, ah, na África só tem guerra? Na África, os africanos se matam uns aos outros, sendo que não foram os africanos que fizeram uma grande guerra, uma segunda grande guerra mundial, não foram os africanos que inventaram a bomba atômica, que jogaram a bomba atômica em um lugar e mataram o milho. Ou seja, esse é um problema muito sério. O racismo, portanto, vai criando fantasias, fantasmagorias, ideológicas, de tal sorte que as pessoas acreditam naquilo que elas falam. Então, o que é importante lembrar em relação a isso, portanto, é o papel fundamental do Estado e do direito na construção da desigualdade racial. O Estado foi formado a partir disso. O professor Adilson lembrou muito bem. O professor Adilson, quando ele faz essa espécie de inventário, e conta-nos a história da formação da questão racial nos Estados Unidos, da diversidade dos Estados Unidos e como os Estados Unidos foram lidando com a questão racial, é importante lembrar que os Estados Unidos, até 1963, 63, 64, era um país segregado. Ou seja, existia Estado de diversidade social, existia o africano nos Estados Unidos e, até 1964, não fosse a luta pelos direitos civis, os Estados Unidos permaneceriam um país segregado, em que negros e brancos eram separados, mas iguais. E só que é um detalhe importante. O detalhe é que essa decisão de separados, mas iguais, que é uma decisão, se não me engano, de 1896, essa decisão foi uma decisão judicial. Ou seja, a segregação racial nos Estados Unidos só foi possível por conta de uma decisão da Suprema Corte Americana. Foi a Suprema Corte Americana que criou a segregação racial nos Estados Unidos por uma decisão judicial. Isso é importante que seja dito. É fundamental. Assim como também a escravidão no Brasil, ela contou com um papel fundamental do Supremo Tribunal de Justiça à época do Império. Então, ou seja, o problema não é só institucional. O problema, portanto, é da própria estrutura social que reproduz essas condições. Obviamente que as instituições, elas, por fazerem par da sociedade, elas também são atravessadas pelas questões que forjam a vida social. De tal sorte que eu posso dizer o seguinte, diante desses exemplos, posso dizer que não se pode falar de desenvolvimento econômico, de fato, tal como nós falamos, sem tratar da questão racial. Não se pode falar de inovação, seja do ponto de vista econômico ou seja do ponto de vista até da educação, se nós não lidamos com a questão racial. não se pode falar de democracia no Brasil, de ampla participação popular nos processos decisórios se nós não tratamos a questão racial. Portanto, digo aquilo que eu sempre digo a meu respeito. Quando, isso é uma coisa que eu tenho insistido muito em conversar com o professor Siqueira a respeito disso, mudou como exemplo até o professor Adilson, o professor Alessandro. O professor Adilson, ele deve ser chamado para tratar dos grandes debates sobre o direito constitucional brasileiro, não só sobre os grandes debates sobre o racismo no Brasil. Eu quero ser chamado para tratar dos grandes debates sobre a economia política do Brasil, sobre o desenvolvimento econômico do Brasil, sobre a teoria do direito do Brasil. E isso tem a ver um pouco com as minhas opções do ponto de vista acadêmico. No meu mestrado, no meu doutorado e no meu pós-doutorado, eu não estudei questão racial, porque eu entendia que um mergulho mais profundo dos meus estudos me levaria certamente da questão racial. E é uma questão que eu lido o tempo todo, mas não significa que não é necessário estudar. Então, eu digo, eu estudo a questão racial por uma questão pessoal e também porque acho que é um elemento de análise, ou seja, a questão racial é um elemento analítico da realidade, da economia, da política e do direito, não só no Brasil, mas no mundo todo. Quem não estuda a questão racial não terá condições de dar respostas eficientes para os problemas que hoje nos afligem. Então, é isso. Ou seja, é uma questão analítica, não é uma questão apenas ética, não é uma questão de vontade, é uma questão, como foi destacado aqui, que, se não tratada devidamente, ela é capaz de nos causar prejuízos de ordem material e impedir também toda e qualquer instituição de cumprir o seu papel, o papel que se propõe. Então, nesse sentido, é a apresentação do racismo institucional. Agora, falando um pouco sobre a educação, e aí eu já me encaminho para o final. Veja, eu acabei de dizer que a gente vive num contexto em que o racismo é estrutural. Então, significa dizer que nós naturalizamos certos processos e que as instituições que nascem nessa estrutura, elas, de certa maneira, são atravessadas pelas essas condições. Então, veja, eu tenho escritório de advocacia. será que eu posso dizer porque eu sou um advogado negro é que não haverá racismo nem qualquer tipo de sexismo dentro do meu escritório? Eu não posso dizer uma coisa dessa porque o meu escritório está no mundo, ele está atravessado por isso. E aí, é muito importante o que disse o magnífico reitor aqui, ou seja, nós precisamos repensar. Por isso, essa reflexão crítica sobre o que é a universidade e como a universidade, por estar no mundo, também reproduz esses processos. Então, temos que pensar a respeito disso. Agora, o que a gente pode fazer, talvez a gente não modifique a estrutura, mas a gente pode tratar do racismo institucional, combater essas práticas que, se não forem cuidadas, elas se reproduzem quase que automaticamente, porque a gente está no mundo. Então, notem, é muito difícil, nesse sentido, o papel de uma instituição, porque ela tem que internamente instituir processos e mecanismos para barrar aquilo que, se nada for feito, lhe será natural, que é a reprodução de padrões de desigualdade racial no seu interior. Então, veja, tem sempre que ser... A luta contra o racismo, o combate ao racismo, tem que ser um papel proativo. Ele nunca pode ser um papel simplesmente de deixar as coisas acontecerem ou reagir. Não pode ser um papel reativo, tem que ser um papel proativo. Então, tem que ser instituídos mecanismos de combate ao racismo para que questões, como, por exemplo, foi colocada aqui, ausente diversidade no corpo discente, no corpo docente, ausente de uma reflexão sistemática da questão racial por todos os professores, enfim, todos os processos educacionais, para que ele, de fato, para que isso, de fato, ocorra. Então, tem sempre que haver uma postura direta, ativa, proativa da instituição nesse sentido. Ou seja, é a instituição lutando contra o mundo que lhe constitui. É a instituição querendo ser diferente do mundo. E isso é o problema da instituição. Ou seja, uma universidade como a Kenzie, que é firme que é firme em valores, valores que são valores seculares, que são valores, valores seculares no sentido, que são de séculos, são de séculos, valores confessionais, mas que vêm de séculos, valores que são colocados na mais alta eticidade, é uma universidade, portanto, que, no mundo em crise, é uma universidade que se contrapõe a muito do que o mundo apresenta. Ou seja, enquanto o mundo está querendo, vamos dizer assim, o mundo está se desmanchando, uma instituição calcada em tais valores, ela diz o seguinte, olha, o mundo pode desmanchar, mas nós não vamos desmanchar junto com o mundo. Pelo contrário, nós não só nos manteremos firmes, como nós também vamos atuar no sentido de impedir o desmanche do mundo e da realidade. Então, vejam que, dentro do papel da instituição, o que faz uma instituição? Ela forma sujeitos, sujeitos éticos, e ela forma também, e ela cria, a partir de tais sujeitos, processos. Então, a instituição vai criar sujeitos que vão, no contexto em que nós vivemos, paradoxalmente, lutar contra o mundo, tentar remar contra a maré. Se o mundo se perde, a instituição diz assim, nós vamos achar. Se o mundo desmancha, nós não vamos deixar desmanchar. Se o mundo começa a destruir, nós não vamos deixar a destruição, nós vamos construir alguma coisa. Então, nesse sentido, nesse sentido, o papel da educação é um papel de forjar sujeitos que não reproduzam a lógica do mundo que é racista. Caso seja diferente, a instituição não conseguirá cumprir o seu papel. Não conseguirá cumprir o seu papel. Porque uma das coisas que hoje torna possível o desmanche do mundo, eu falo do mundo, eu vou falar do Brasil, o que torna possível o que está acontecendo no Brasil hoje é exatamente a ausência de democracia. A ausência de democracia que muito é alimentada pelo racismo. Houvesse a participação popular, houvesse um estímulo à participação popular nos processos de constituição do Estado brasileiro, da política de participação ampla, talvez nós pudéssemos barrar muitas das coisas que acontecem no Brasil, seja do ponto de vista econômico, político e mesmo ético. Uma das coisas que revela o que a gente chama de crise ética no Brasil é exatamente a obscuridade, a falta de democracia, a falta de participação popular nos processos políticos. Então, vejam que o racismo é um componente fundamental de todas as mazelas que nós vivemos no Brasil. Professor Silvio, o senhor está inventando essa história. Isso não existe. Olha, existe. e aí eu vou fazer até uma coisa que me orgulha muito, não é propaganda, mas me orgulha muito. Eu, o professor Siqueira, que está ali, que me dá a honra de ir também deixando nervoso, de estar assistindo a minha palestra, mas o professor Siqueira sabe que uma das coisas que eu tenho refletido muito, o Magnifico Reitor, ultimamente, é sobre o pensamento social brasileiro. Eu tenho, eu acho que, o professor Júlio Veloso, nós temos, nós, inclusive, oferecemos um curso aqui, um curso de extensão sobre elementos de história do pensamento social brasileiro. E não foi simplesmente porque é uma curiosidade, é porque nós entendemos que o Brasil produziu, sim, uma reflexão importantíssima sobre aquilo que ele foi, aquilo que ele é e aquilo que ele pode ser. Então, há pensadores de altíssimo nível, de nível internacional no Brasil, o que, e esses pensadores vão explicar o porquê que isso acontece, nós pouco damos atenção. a ideia foi fazer um grande apanhado desses autores, dessas reflexões sobre o Brasil. Nós descobrimos uma coisa muito importante. Sabe o que nós descobrimos? Eu, o professor Júlio Veloso, nós descobrimos que um dos pontos, dois pontos, eu acho, que chamaram a atenção, que são comuns às reflexões. Primeiro, a ideia da formação do Estado brasileiro da unidade nacional. estão preocupados muito em comunificar o Brasil, como tornar o Brasil uma nação, criar o Brasil enquanto nação do ponto de vista estrutural ou do ponto de vista do sentimento, do ponto de vista ideológico, como é que você cria uma unidade no Brasil. Como é que o Brasil, um país tão diferente, tão diverso, pode criar uma cultura comum? Outra coisa que eles estão sempre pensando, como empecilho, mas também se utilizando disso para criar unidade, a questão racial. Todos os grandes pensadores do Brasil, todos os grandes pensadores e pensadoras do Brasil tiveram a questão racial como uma questão central para se entender o Brasil em todos os seus campos, inclusive no campo econômico, quando as interpretações sobre o papel da escravidão, sobre a industrialização no Brasil, sobre a formação do Estado brasileiro. Agora eu pergunto, por que a gente não estuda isso? Por que a gente não reflete sobre isso? O que nos impede de refletir sobre isso? Eu fico perguntando. Meus colegas todos estão aqui e vocês compartilham na minha reflexão. Como é que se pode estudar direito penal no Brasil sem estudar a questão racial? Como é que se pode estudar direito do trabalho no Brasil, um país que teve 388 anos de escravidão, sem estudar a questão racial? Como é que se pode estudar direito constitucional no Brasil sem estudar a questão racial? Ou seja, a falta de reflexão sobre o racismo, o direito civil também, eu falo de todas as áreas do direito, podemos ficar aqui e conversar, inclusive eu quero continuar essa conversa, mas a questão é, nós temos hoje o que eu chamo de uma barreira epistemológica. A falta de reflexão sobre a questão racial no Brasil é um empecilho, é uma barreira epistemológica para que nós possamos, de alguma forma, avançar nas reflexões sobre o direito, sobre a política e até mesmo, se me permitem, sobre a questão, sobre a psicologia. Bom, termino dizendo o seguinte, eu, o que me preocupa hoje é a questão da crise. O que é educar em tempos de crise? Eu só vou voltar a falar aquilo que eu acabei de dizer. Ou seja, educar em tempos de crise é não compactuar com os elementos que fazem a crise acontecer. É propor soluções, mas essas soluções propostas só serão possíveis se nós somos capazes de nos rever. O que é muito difícil, o processo é muito dolorido. Eu falo isso também, trata até de uma experiência pessoal que o professor Adilson colocou. Eu sou professor eu sou professor aqui em 2013, mas sou professor há mais de 10 anos. Também não é muita coisa, mas, de qualquer maneira, sou professor há mais de 10 anos. E vejam que coisa interessante. Duas situações. Uma vez eu fui entrar na sala dos professores em uma outra universidade, aí passou um amigo meu, aí passou o segurança e me barrou na porta dessas professoras. Mas o que foi mais inusitado foi quando eu terminei de dar o meu curso, foi logo nos primeiros anos que eu estava dando aula, aí uma aluna virou para mim e falou assim, professor, sua aula de filosofia do direito é sensacional, professor. Nossa, que aula. E, olha, quando eu vi o senhor entrar na sala de aula, eu não achei que... eu falei, eu falei, mas por que você achou que não fosse ser bom? Porque o senhor é tão... tão... Falei, tão... tão jovem. Falei, falei, obrigado. Ou seja, uma sociedade que permite que esse tipo de coisa aconteça é uma sociedade que me dá instabilidade, uma sociedade que se equilibra por meio da força ou por meio de fantasias. nesse sentido, se a gente pensa em alguma coisa mais sólida, pensa em formar sujeitos éticos, pensa em ter um processo econômico, social, um processo... Vamos colocar essa palavra, está aparecendo várias vezes aqui, um processo ético ou de progressão ética, nós temos necessariamente, necessariamente, pensar o papel que as instituições e que a instituição desempenham, dada a sua importância, dada a sua grandiosidade e dada a possibilidade que, hoje, no interior de uma crise profunda, o Mackenzie, a Universidade Presbiteriana Mackenzie, ainda tem condições de prover. Estou muito feliz de estar aqui, quero agradecer a todos e todas pela oportunidade e dizer mais uma vez que me sinto muito emocionado em poder conversar, dialogar com os meus colegas e minhas colegas dentro da minha casa. Muito obrigado a todos e todas. Obrigado, professor Silvio. Nós temos, a hora está bastante adiantada, eu tenho recebido já algumas perguntas, quem tem perguntas pode entregar a Luciana e a Bruna, e nós vamos juntar algumas delas similares, para que a gente possa, algumas poucas, não muitas, mas respondê-las aqui para a plateia. Nós vamos, então, agora, passar a palavra ao Rodrigo, acadêmico do curso de Teologia. Eu queria agradecer, em nome do coletivo Afromac, a iniciativa da Universidade, na pessoa do Excelentíssimo Reitor, por esse diálogo que a Universidade tem tido, com os alunos negros, que a gente consiga trazer todas as nossas problemáticas, todas as nossas questões, junto, e discutir junto com a Universidade, que foi isso que a Universidade fez, na pessoa do Excelentíssimo Reitor. Eu queria agradecer muito a presença também, de ouvir o professor Adilson, ter o prazer de conhecer a Alessandra, e vou levar eternamente comigo esse dia. O nosso eterno professor, que sempre mora nos corações, o Silvio, espelho para muita gente. Bom, eu sou aluno de Teologia, e uma coisa que a galera de Teologia gosta de fazer é falar de subjetividade. Então, é isso, não é, gente? E vou falar um pouco, dentro da temática, sobre a nossa. Com a gente pegando... Pegando o gancho dos temas como diversidade e inserção, eu, quando não era aluno na universidade, quando não era presente na universidade, eu era o que a gente poderia chamar, eu como muito, como uma grande parcela desse país, de adversidade no status de invisível. A adversidade numa relação com barreiras. Eu sou nascido no interior de São Paulo, a minha mãe, quando eu nasci, minha mãe era boia fria. Então, imagine o quanto que as dificuldades que, dentro das relações sociais, e também, por que não, das relações subjetivas, que é um aluno, o filho dessa mulher está aqui hoje. Se você quiser fazer as contas, é muito simplista. Em 1984, no interior de São Paulo, o quanto uma mulher negra boia fria ganhava, você deve imaginar o quanto foi um sacrifício para a geração futura dela estar aqui hoje. Então, se eu estou aqui hoje, é porque minha mãe, no status de invisibilidade, foi uma baita de uma economista, foi uma filósofa incrível, foi uma psicóloga, sem parâmetros, foi uma psicóloga, foi minha primeira psicóloga. Então, e o que um aluno negro poderia dizer num dia como hoje sobre diversidade, sobre permanência, sobre inserção, para professores, para docentes? Eu, particularmente, sou um apaixonado pelo mundo acadêmico. Então, eu sou a diversidade que chegou, e eu era no status invisível, passei por estado de diversidade com extrema dificuldade de permanência. Aí eu cheguei na universidade, agora com uma diversidade que tem as suas barreiras. E quais as barreiras que eu encontro? Por exemplo, que nós estamos falando de um filho de uma boia fria, mas que é apaixonado por um mundo acadêmico. É se encontrar nas referências epistemológicas, por exemplo. Eu falei que sou estudante de teologia, eu li o livro do Robert Burton, Anatomia da Melancolia, fantástico. Poi fui ler Freud, Luto e Melancolia. Então, eu sou apaixonado por esse tema. Tem pessoas que acham que... Quando eu conto para alguns amigos, eles acham que eu sou muito depressivo, que eu sou depressivo, por causa disso. Mas sou uma pessoa super alegre, viu? Para você me encontrar por aí. Mas, enfim. Mas eu sou apaixonado, academicamente falando, por melancolia. Adoro o tema. E tenho outras paixões também, acadêmicas. tanto no campo da teologia quanto no campo da filosofia, quanto no campo da psicologia. Mas o que eu encontro? Eu encontro uma invisibilidade no setor epistemológico. Então, vocês que são docentes e vocês têm a diversidade que era invisível, chegou aqui com as devidas barreiras. É a diversidade que fica sempre na fronteira. Ela não consegue chegar. Mas, quanto aluno negro nessa universidade, eu pergunto, eu deixo essa reflexão para os docentes. Agora que a diversidade chegou, o que vocês vão fazer? Qual é o papel de vocês? Entendeu? Na verdade, a pergunta deveria ser feita quando vocês olhassem para a sala de aula e se perguntassem por que a diversidade não chega. Essa é a questão. Se vocês nunca se perguntaram por que a diversidade não chegou, vocês têm ainda uma brilhante carreira pela frente, não precisam mais se perguntar. Vocês já têm uma oportunidade, se não fizeram isso antes, pode fazer agora, inclusive. Por que a diversidade nunca chega? Mas a diversidade chegou. E o que vocês vão fazer? A diversidade está pedindo que ele se encontrar nos grandes nomes epistemológicos para ele seguir a vida dele, entendendo e refletindo sobre o mundo. Eu não me encontro nas cartilhas epistemológicas. Você está entendendo? Eu preciso fazer um êxodo, que é sair da universidade e me achar no campo epistemológico. Você está entendendo a loucura? Não era para eu me encontrar aqui. Se eu não me encontro, o que vocês vão fazer? É a única reflexão que um aluno poderia dizer a docentes. Quando ele não se encontra. E ainda bem que essa universidade decidiu abrir a voz para a diversidade falar. E ainda bem que, se eu fosse docente e tivesse um lugar de vocês, eu falasse, poxa, ainda bem que eu estou aqui. Poxa, ainda bem que eu estou aqui. Porque, se a transformação do mundo começa quando a diversidade adentra do meu nicho realizado, que é a minha sala de aula, e eu sou o primeiro agente, o grande construtor das revoluções, das transformações subjetivas, da transformação do mundo, eu estaria muito feliz em estar ouvindo isso. muito feliz. Porque tem muita gente na universidade desse Brasil que nunca ouviu isso. Que nunca ouviu isso do aluno, que não ouviu do aluno que ele não se encontra, que ele não se encontra no professor, que ele não se encontra nos amigos da sala de aula, que ele não se encontra na reitoria. O Afromaque se encontrou. Quantos se encontram? Nós temos relacionamentos com outros coletivos. Não tem diálogo nenhum. Não tem diálogo com a docência. A docência não quer saber se a gente não se encontra epistemologicamente falando. A docência não quer saber se tem um escritor negro que escreveu tão... com uma intelectualidade equiparada aos hárteres sobre o nada. Você está entendendo? Tem docentes que não querem saber se o criacionismo está sendo discutido pelos negros também. Que não querem saber se a economia está sendo discutida pelos negros também. Que, se tiver... Claro que eu não vou discutir a hegemonia epistemológica acadêmica. Eu nem tenho colhão para isso. Mas vocês estão entendendo que vocês têm as cartas na mão para trazer tudo isso, o que é para mudar isso. É só isso que um aluno poderia dizer no dia como esse. Ou melhor, dizendo, o aluno como eu. Teólogo fala de subjetividade, não é, gente? Eu não estou falando. Eu, não é? Mas alguém como eu, com o meu histórico, com os companheiros que eu tenho, onde eu estou é a única coisa que a gente poderia dizer. E eu agradeço as pessoas que ficaram. E eu tenho certeza, eu vejo os sorrisos aqui. E eu tenho certeza que esses sorrisos tragam mudanças a pessoas como eu. E a diversidade vai ter fôlego e vai encontrar um amigo naquilo que a gente chama de docente e docência nessa universidade. Então, eu, quanto integrante desse coletivo de negros e quanto aluno dessa universidade, eu agradeço a oportunidade e eu agradeço a todos os meus amigos aqui. Eu tenho a Aida, eu tenho aqui a Aline, eu tenho a Michelle, eu tenho aqui a Natália, incrível, Natália. Eu tenho aqui a Vera, eu tenho o Robson. São pessoas que, quando tudo falhou, eles falaram assim, não, pô, a gente chegou até aqui, agora a gente vai. Eu amo muito vocês e eu muito obrigado, docentes, por vocês darem essa oportunidade de ouvir esse tipo de assunto e de pensar na possibilidade de essa situação mudar. Muito obrigado. Eu agradeço a todos. Obrigado, Rodrigo. Infelizmente, nós temos pouquíssimo tempo para a conclusão. Na realidade, estamos atrasados há quase meia hora. Mas as falas estavam tão interessantes que eu, como moderador, eu me senti um pouco impotente de interromper e dizer que o tempo estava sendo esgotado. Nós temos algumas perguntas, na realidade, não vamos fazê-las, mas nós vamos condensar algumas delas, mas, mesmo que elas não sejam respondidas a contento, porque não temos, eventualmente, tempo para isso, mas que fiquem na reflexão de cada um de nós aqui, enquanto professores, diante daquilo que foi exposto aqui pelos nossos palestrantes. Eu vou ler as perguntas aqui rapidamente, condensar em duas perguntas que são mais práticas, mais objetivas, e culminar com uma outra aqui, que essa outra não vai ser respondida aqui, mas vocês puderão procurar os palestrantes. Eu vou começar por ela, que é alguma solicitação de leitura a respeito do tema que possa contribuir para a reflexão. Então, vocês puderão, então, procurar os palestrantes que eles, certamente, a professora Alessandra já me disse aqui, olha, não tem problema, a gente vai fornecer as referências relacionadas com a questão. Mas eu gostaria, e essas duas questões aqui, elas não foram, elas não podem deixar de ser colocadas, até porque elas foram, elas resumem, de alguma maneira, a motivação pela qual nós estamos aqui reunidos. Quando nós tivemos algumas reuniões com o Afromaque, tivemos discussões bastante, às vezes, acaloradas mesmo, com respeito das questões colocadas, e algumas delas eu me sensibilizei a ouvir alguns depoimentos de realidades existentes na nossa universidade. E as perguntas, elas são objetivas nessa direção. Eu vou lê-las. De que maneira bem prática como um docente pode lidar com a manifestação do racismo na sala de aula? Você tem alguma experiência para compartilhar? vou ler mais uma vez. Como, e eu vou parafrasear a pergunta e torná-la diretamente a cada um dos docentes aqui presentes. Como você, docente, lida com essa questão em sala de aula? E não venha me dizer que esse problema não existe. lembremos-nos dos conceitos aqui muito bem colocados de inclusão e inserção. Talvez, no que diz respeito à inclusão, o problema não esteja presente na sua sala de aula, porque, numericamente, você pode contar algumas pessoas que estejam nesse contexto. mas, o sentimento de pertencimento, ele está existindo dentro da sua sala de aula e o que o professor tem feito no sentido de minimizar, eventualmente, caso ele esteja existindo durante a sua atuação como docente. Eu gostaria que os nossos professores pudessem, rapidamente, mas muito rapidamente mesmo, falar um pouco sobre essa questão. Depois, eu vou perguntar também, que tem toda a relação com essa primeira pergunta, que diz o seguinte, eu teimo em querer ler sem óculos, viu, pessoal, mas esse tempo já passou. Para que se realize o processo de inserção e não somente de inclusão, você sugere algumas estratégias ou conteúdos específicos para trabalharmos em sala de aula? Imagino que aqui foi exatamente um professor que colocou preocupado realmente em desenvolver algo diferente em sala de aula. Então, rapidamente, as duas perguntas ao mesmo tempo, que elas têm tudo a ver, porque elas condensam tudo aquilo que tem nas outras perguntas e eu imagino que elas também representam a nossa grande preocupação em estarmos aqui debatendo esse tema hoje à tarde. Eu penso em duas coisas. Em primeiro lugar, nós temos que levar em consideração que há várias formas de racismo. Então, a primeira forma de lidar com uma agressão racista é processo administrativo, possível expulsão do aluno ou demissão do professor. Segunda possibilidade de manifestação que é a seguinte. O racismo também está baseado na invisibilidade. Então, como combater o racismo? Criar meios de empatia. Como, por exemplo, eu sempre procuro criar meios de empatia entre mineiros e paulistas. Eu convido de vez em quando, como, por exemplo, o professor Siqueira, para almoçar na minha casa e eu preparo lá quitutes mineiros toda sexta-feira. Eu espero que ele tenha gostado do último. Então, o que eu faço em sala de aula? Peço que alunos que são minorias, especificamente duplas minorias, sejam entrevistados e que esse relato, que os meus alunos entrevistem alunos que são minorias ou duplas minorias e que esse faça um relato em sala de aula. porque um dos problemas do racismo, do sexismo, etc., é simplesmente porque as pessoas não conhecem a realidade que as outras pessoas vivem. Outra questão importante de evitar o racismo é evitar o que se chama de uma microagressão. O que é uma microagressão? Não é uma discriminação direta proibida por lei, mas é, por exemplo, uma invalidação da experiência do outro. Então, recentemente, eu estava discutindo o problema da psicologia social do racismo, exibia um vídeo sobre crianças, etc., uma menina, aluna negra, começou a chorar e outra aluna branca disse que estava sendo supersensível. Esse é o momento de interferir. Não. Você está... E por quê? isso é uma microagressão. Isso é uma microinvalidação, é você desconsiderar a experiência social do seu aluno. Então, essa é a hora de interferência. Outra coisa importante, e que eu creio que é a mais importante de todas, uma forma de se combater o racismo em sala de aula e fora dela é utilizar o conhecimento que nós temos para combatê-lo. Então, quando você, que é um especialista em psicologia, em sociologia, em direito, etc., não mostra para os seus alunos como o racismo opera, você está reproduzindo estruturas de poder. Então, nas minhas aulas de direito constitucional, nas minhas aulas de direitos humanos, eu faço mostrar, faço a questão de mostrar o que é discriminação. discriminação é isso, 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 isso. Então, dentro de sala de aula, nós precisamos fornecer aos alunos o conhecimento necessário para que eles identifiquem os meios de reprodução da exclusão racial, sexual, etc. Outro ponto importante, esse é o último, o racismo nunca anda sozinho. Então, não é combater o racismo, mas também é combater o problema do sexismo e como isso afeta a mulher, porque a mulher negra é a principal vítima de racismo aqui. Então, esse é um problema sério. Então, empatia, tratar, nomear as coisas e instrumentalizar os alunos com o conhecimento da experiência do outro para que eles possam, primeiro, reverter todos os estereótipos, na medida do possível, que eles sempre tiveram. E isso é acontecido pelo meio do conhecimento que nós temos na discussão de livros, dos autores, dos projetos políticos, que o professor Silvio falou, ou seja, instrumentalizar para modificar a nossa cabeça, modificar a cabeça dos alunos e para que os alunos, nossos alunos, possam sair daqui e mudar a cabeça da nossa sociedade também. Então, a minha contribuição seja essa. Empatia, combate à invisibilidade e ter cuidado com as microagressões. Eu acho que a gente tem que, em passos, e é um processo, o primeiro processo é perceber que existe. Então, efetivamente, parar de negligenciar com aquilo que está naturalizado diante dos nossos olhos. Eu acho que esse é o primeiro movimento. E esse é um movimento que o professor, dentro de sala de aula, num primeiro momento, faz de forma individualizada. O segundo movimento é dividir com o coletivo. Ainda que o coletivo não tenha as mesmas referências que você, é o momento de dividir com os outros docentes para ver qual é a leitura que ele faz da situação. E aí eu estou olhando pontualmente para a questão que é a questão da sala de aula. O que acontece no espaço onde eu trabalho todos os dias? Depois disso, voltar para o coletivo e aí condicente e, de alguma forma, criar dinâmicas. E essas dinâmicas têm que... Eu acho que a questão do racismo, a gente tem que parar de achar. Eu acho isso, eu acho aquilo. A mídia diz isso, a mídia diz aquilo. A gente tem que sentar um pouquinho, estudar, refletir, e num processo que é continuado. Não vai mudar da noite para o dia, até porque, como a gente conversou, é hábito. Se é hábito, a gente precisa reiterar como é que isso acontece dentro do campo, como é que a gente reconstrói as nossas relações dentro do campo. E, mais do que isso, ter paciência, porque é processo de gestação. E, para que se geste qualquer coisa, demora algum tempo. só acrescentaria, só enfatizaria, na verdade, esse aspecto, tentando responder um pouco à última pergunta. Alguns aspectos, tentando responder à última pergunta sobre experiência. Eu tive algumas experiências, tive uma em particular, no ano de 2015, que foi muito difícil, enfim. E, como eu lidei com a questão? Tem a ver um pouco com o que o professor Adilson falou no final, do professor utilizar o seu conhecimento como forma de desarticulação de um processo racista que existe em todos os ambientes da sociedade. A própria educação é isso, desarticulação de coisas que têm um caráter nocivo. E, no caso, o racismo tem esse caráter, ele está presente, então, a gente precisa desconstruí-lo. Então, o que eu fiz? Eu, simplesmente, eu tratei da questão diretamente, essa questão tem que ser diretamente tratada, tratei essa questão diretamente por meio de uma aula, uma aula que estava totalmente dentro do programa. Sim, eu dou essa aula, à época, eu dava ciência política, e uma das aulas que eu dou é sobre a formação do Estado contemporâneo. Olha, para mim, eu acho que, minimamente, para quem estuda a teoria do Estado e quem estuda com seriedade, é impossível tratar da formação do Estado-nação, da ideia de nacionalidade sem tratar da questão racial. Então, eu falei, eu quero dar uma aula sobre Estado e racismo, falar como isso acontece. Tratei a questão, os alunos vieram conversar comigo no fim da aula, e isso, enfim, aí a gente trata do problema de maneira mais pontual. Mas, ou seja, o Chico Ades falou muito bem, discriminação direta, veja, a primeira discriminação direta está no Código Penal, está no Código Penal, ou seja, discriminação direta a gente trata com delegacia, com processo administrativo e, enfim, com os instrumentos que nós temos à disposição. O problema é a discriminação indireta, que resulta nas microagressões, no racismo indireta, na constituição de privilégios, na estratificação social. Este é o problema, e este, para mim, é o grande papel da educação, é desarmar os afetos, desarmar as subjetividades, construir uma nova forma de relação com o mundo. Obrigado. Nós queremos dizer e fazer um apelo a toda a nossa universidade, a todo o nosso corpo docente, diante dessas reflexões que nós ouvimos aqui. Na realidade, quando nós tratamos sobre esse tema e cada um abordou um aspecto muito importante, muito relevante da questão do preconceito, do racismo, eu gostaria de dizer que isso é intolerável na nossa universidade. Na realidade, a experiência que nós temos tido de manifestações racistas que existem aqui e fora daqui, infelizmente, como problema estrutural, como bem colocado pelo professor Silvio, elas são sempre, normalmente, atitudes covardes, porque elas ocorrem nas caladas da noite, em inscrições apócrifas e que de difícil identificação. O nosso Código de Decoro Acadêmico, aprovado recentemente pelo Conselho Universitário, ele não tolera atitudes dessa natureza. E nós queremos reafirmar aquilo que nós temos dito aos nossos alunos quando nós os recebemos, não só a Ofra, o Mac, porque isso eu já falei diretamente, mas aos nossos alunos quando nós os recebemos na semana, na recepção solidária que nós vamos ter, inclusive, segunda que vem, nós refatizamos isso, que não serão toleradas discriminações, agressões entre pares dentro e fora da universidade. Seu vínculo com a universidade, a sua responsabilidade, aluno ou professor, fora aqui, se for dentro do contexto entre pares, é a responsabilidade quanto ao, vamos dizer assim, quanto ao ato, ele é da mesma forma encarado, sob o ponto de vista das sanções previstas no nosso Código de Coro Acadêmico, como se elas fossem realizadas aqui, dentro ou fora da sala de aula. Então, nós queremos dizer que, quando nós falamos sobre esse aspecto, nós não podemos nos abstrair de que toda essa atitude contrária a tudo aquilo que nós ouvimos aqui, na realidade, é uma postura ética que nós exigimos do nosso professor e do nosso aluno. Afinal de contas, se nós não exigirmos posturas éticas relacionadas com o respeito, a tolerância, como serão as próximas gerações que teremos pela frente. Que tipo de pessoas é que nós estaremos formando que deverão fazer a diferença e contribuir para a transformação da sociedade, porque o nosso aluno é um agente de transformação da sociedade. É a principal arma que nós temos para mudar a realidade social e econômica, sim, do nosso país. E eu não poderia deixar de terminar as minhas palavras e referindo às palavras bíblicas que estão contidas no Romanos capítulo 12, versículo 1. Leiam atentamente, depois pediram várias referências bibliográficas. Essa é a minha. É um versículo só. Vocês leiam. e ela vai de encontro exatamente aquilo que o professor Silvio colocou muito bem colocado aqui, que as práticas lá fora, as práticas lá fora, fruto de um racismo estrutural que existe na nossa sociedade, se nós não estivermos alertas, estivermos aqui exercendo o nosso papel de compromisso com a educação, numa cosmovisão cristã, nós estaremos permitindo que, sutilmente, ela se torne uma realidade aqui dentro também. E a nossa cosmovisão, ela começa a ser distorcida. Então, é isso que nós queremos deixar como mensagem para a nossa comunidade universitária de uma forma geral, mas, especificamente, ao nosso corpo docente. Não vos transformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Que isso possa ser uma realidade nas nossas vidas, que nós possamos estar refletindo sobre isso. Não trazermos as práticas de lá fora para aqui dentro, mas, continuamente, procurarmos uma renovação da nossa mente dentro dos princípios éticos institucionais e dos valores que nós preservamos, que nós valorizamos, que nós difundimos e que nós queremos que seja uma prática aqui dentro. Então, obrigado pela presença de todos vocês.